Olá, sejam bem-vindos a mais um Degusta Chata, o programa mais gostoso dessa internet. Meu Deus, que delícia! Aqui no Degusta Chata, a gente prova vários tipos diferentes do mesmo prato. Vai contar pra você qual que é o mais gostoso, entendeu? Nossa, e eu já tô aqui ansioso porque a gente tá gravando na hora do almoço. É, vamos ter que começar por aí, então estamos com fome. Né? Estamos aqui, ó, vislumbrando os concorrentes do dia. Ó, geralmente o Degusta Chata tá gravado às cegas, mas como estamos com redução de equipe aqui no estúdio, a gente vai gravar de maneira diferente até tudo ser regularizado. Da mesma forma que foi o nosso querido Açaí, se você não viu, clica aqui em cima. Olha aqui, olha aqui. Aqui, clica aqui em cima pra você assistir depois de assistir esse vídeo, é claro. Eu acho que o visual é parte integrante desse prato, você não acha não? Acho, e até porque também, se você não tiver o visual, você meio que pega ele incompleto, né? Acho que esse aqui ia ser difícil mesmo de provar a série. Ia ser difícil porque, entendeu? Muito bem. Qual que você quer começar? Vamos começar desse aqui. Desse aqui? Eu ia ficar curioso com esse. O negócio é o seguinte, a gente procurou pedir pouques com mais ou menos o mesmo tipo de ingrediente, sempre com salmão, pra gente poder ter ali um parâmetro, né? Detalhe importante quando você vai abrindo aí, é que alguns tem uma questão de você montar o pouque, porque o pouque não é uma receita fechada. Ele é tipo, é o peixe, é o prato, aquele prato avaiano que a gente já fez no ché fechado, depois que a gente fez no ché fechado, eu fiquei viciado nesse prato. Não foi? Ele tava uma delícia, cara. Eu não lembro, nem sabia que a gente tinha feito. Fez amor. E a gente tem uma coisa que Luísa não é muito fã, mas eu amo. Eu não ia falar nada durante o episódio. Eu não ia falar nada. Eu já sei que ela vai comer assim, deixando ele no cantinho. Como é que é que seu pai fala de pepino? Não existe pepino gostoso, existem pessoas loucas que gostam de pepino. Loucas é por meia bom. Nossa, o bolinho ficou sensacional. Tem muito tempo. É um prato avaiano que pegava pedaço de peixe e servia para os turistas. Você sabe mesmo a história do pouque ou você está dando uma inventadinha? Inclusive chama pouque, que significa na língua nativa havaiana, cortar em pedaços. Você fala pouque ou pouque. Me conta aqui embaixo que agora eu fiquei curiosa, nunca tinha parado para pensar nisso, Leonardo. Pois é, tá vendo, Leonardo também é cultura. Exato. Bom, a gente vai começar com esse aqui, do Aloha, que eu estou vendo aqui salmão no molhinho, estou vendo umas bolinhas, sabe tapioca? Muito arroz e uma facinha meio sem vergonha. Assim, uma facinha, tá caindo a folha de alface. E vem esse molhinho shoyu aqui. Não, e esse negócio aqui que é o quê? É um cream cheese? Eu acho que é cream cheese. Sour cream, tá cheiroso. Então vai lá, dá a sua garfada. Mas você não vai botar o shoyu? Vamos lá. Tem que botar, não tem não. É uma experiência completa. Foi colocado aqui em random caminho. Leonardo, antes de começar, perguntou se eu ia comer com o rashi ou se eu ia comer com o garfo. Eu vou tentar comer com o rashi, mas não me julguem. Você vai achar esse tipo de pork no avaí? Não, porque lá eles não têm certeza que não tem cream cheese, entendeu? Eu não tenho a menor noção de como é que é no avaí, gente. Só sei que é assim. Nem caçã de caju. Nossa, o tempero do salmão tá muito bom. Não gostou não? Caçã de caju tá meio mole. Como assim? Mas ela parece que ela não é uma caçã de caju normal. Ela parece que tem um rolê aí. Tem, parece que é. Parece sim. Eu achei o sabor do tempero do salmão muito bom. Agora, esse cream cheeseão no meio, aí a gente entra naquela discussão, né? Sabe da galera que é purista, que aí vai no sushi, aí tem o cream cheese e não sei o que, o povo fica meio bravo? Eu não sou dessa galera, não. Eu adoro cream cheese no sushi. Pronto, falei. Mas eu acho que esse poke aqui é polêmico. Vocês comem cream cheese na comida japonesa, no poke? Eu nunca tinha visto isso, na verdade, de cream cheese no poke. Mas aprovei. Eu não sei se é a fome, mas... Você tá achando delicioso, né? Eu tô achando bem gostosinho. Assim, não é um poke muito... Poke saladão, assim, sabe? Eu achei pouco poke. É. Muito arroz, meia folhinha de alface, achei a quantidade de salmão ok. Uhum, sim. E ele tem umas ervinhas, assim, ele tem um... E tem cebolinha. Cebolinha, tem um gergelinho aqui, ó. Muito gostoso. Mas eu achei meio preguiçosinho, assim, sabe? Em geral, eu gosto do poke porque eu acho que é uma escolha saudável. É difícil, né? Você achar, às vezes, dependendo do lugar que você tá, uma escolha mais saudável e tal. Mas eu achei isso aqui meio basicão. Eu queria mais coisa. Mas, apesar disso, eu achei muito saboroso. Gostei do tempero e não sou purista, eu gostei do cream cheese, né? Então, eu acho que eu vou dar nota 3 pra esse aqui. Eu dou nota 4 pra esse primeiro poke. Olha, já soubeu. Porque sabor é mais importante. É, mas assim... Entendeu? Eu acho que faltou, sim. Empenho. Faltou, é. Eu concordo. Faltou empenho. Por isso que não ganhou, sim. Muito bem! Vamos para o nosso segundo competidor. Esse aqui é o poke sim. Olha. E eles mandam, ó, uma granadinha de shoyu. Não é shoyu. Esse aqui é um molhinho da... Ah, não é shoyu. É um molho oriental. Uh, mas não é shoyu? Molho oriental não parece um jeito chique de falar shoyu. Não, porque tem um shoyu aqui, ó. Ah, entendi. Poderia ser shoyu. Shoyu, tem um ponzi. Você podia escolher vários molhos. Olha o que eu disse do outro ser preguiçoso. Gente, atenção para essa variedade, Brasil. Eu estou vendo picles de cebola, picles normal, couve, sei lá, salmão... Não, não deve estar tão crispy assim que já chegou, já tem um tempinho. Edamame, alfacinha... Sonomomo. Sonomomo. Sonomomo, que é o pepino em conserva. Para! Escreve sonomomo na tela para mim. Eu lembro que eu li no aplicativo, mas não guardei bem. E aqui embaixo que tem o arroz. E o alface não é meia boca, não. Ele está ocupando metadinha aqui embaixo. Arrependido o quarto do outro, já. Já estou te falando. Já arrependi, entendeu? Não tem como voltar, mas arrependi. Porque, olha isso, belíssimo. Será que está gostoso? Deixa eu ver agora. Uh, tem instruções. Ah, instruções porque o papel é um papel semente. Ainda ganhei pontos. Só para você plantar o papel. Uh, que sequérrimos que eles são. Não. Coloque terra fértil no bowl e plante o papel semente. Sustentável ainda por cima. Esse aqui eu nem sei como é que vai ser. É, cara. Tantas opções. Ai, eu vou na cebolinha. Tem double cebola ainda. Double cebola. Realmente, é difícil você... Eu quero a garfada perfeita. É, você saber, assim, por onde começar, sabe? Tipo aquele quebra-cabeça de duas mil peças. Você não sabe por onde começar. Gente, eu poderia pedir mais pouco. Por que eu não como mais disso na minha vida, né? Comendo esse pouco, você percebe o tanto que textura é uma coisa importante na comida, né? Ele dá várias texturas diferentes. Tipo, tem a castanha. Não é só castanha de caju. Não. Tem do Pará também. Tem do Pará. Ele tem os picles. Uhum. Tem esse negocinho. O salmão. Fica muito mais complexo e é muito mais gostoso, sabe? Enche a boca de um jeito diferente. É. Não é? É. Nossa. Eu quero provar o arroz. Porque o arroz... Tem que cavucar. Tem que... Onde que ele é, hein? Aqui. Basta o salmão. Basta o salmão. Salmão, ok. Bom, né? Nossa, é bom, cara. Bem gostosozinho, viu? Esse daqui, eu achei o sabor do salmão mais raiz. É um sabor de peixe mais forte. É. O outro tinha cebolinha, sabe? Era mais temperadinho, assim, né? Se eu tivesse aquele salmão aqui, eu poderia parar aqui, que eu achava perfeito. Mas eu gostei muito daquele temperinho. Uhum. Uhum. Senti um pouco de falta. Também, a gente tem mais molho ali, né? Pode colocar mais. Eu não sei até que falta esse molho, né? Hum, ele tem um limãozinho. Olha o cheiro. Uhum. Ai, gostei. Pera aí, amor. Você economizou no molho, cara. Pra quê? Eu dei um xablau igual a todos os outros, pra ser o mais imparcial possível. Não, ai, que isso. Vamos provar no molhinho. Molhinho diferencial. Gostoso. Uhum. Mas é isso. Eu achei esse mais... True. Mais do quê? True. True, tá? Não, true mesmo. True, ok. Vamos passar próximo, senão eu sou vou comer esse aqui. Eu já entendi. Qual que é a sua nota pra esse? Eu dei três no outro, né? É. Esse aqui eu vou dar quatro. Esse é dar quatro? Eu arrependi do meu quatro, tá? Eu... Vamos fingir que eu posso rebaixar pra três? O primeiro? Sim. Então tá, rebaixou. Beleza. Esse aqui eu dou quatro, tá bom? Porque eu achei gostoso, mas o sabor do salmão, eu senti falta de um temperinho. Mas assim, curti muito, muito esse pork. Muito bem. Vamos pro próximo, que o próximo tá bonito ali dentro, menina. Tô curioso. Olha isso. Cara, ele veio com muitas coisas. Ele veio com muitas coisas. Ele veio até com... Ele veio com essa pastinha aqui. Que no caso se chama... Então, diz que chama wasabi, mas na minha aula me ensinaram que essa coisa que chama wasabi aqui é uma falácia, é uma pasta sabor wasabi. Gente, eu tô muito fresa, né? Depois eu comecei a fazer essa pós-graduação. Ai, gente, olha que bonito é esse. Olha que linda, essas coisinhas assim que eles jogam assim. Não sei o que é isso, curiosei. Deixa eu ver. Isso, ó. Isso aí... Não lembra. É uma casquinha de... De alguma coisa. Xunomomo do Léo. Isso deve ser alga e não couve, igual o outro. E a cebola. E aqui embaixo tem só arroz, sem alface. Sem alface. Que alface pede salada. Aqui a gente vende a coke, menina. Aqui é a coke. Entendeu? É. Vai dar um xablau de shoyu, pra dar aquela igualada nos concorrentes. Você escolheu as coisas que estão aqui ou não? Não. Eu tô com muita dificuldade com esse. Você pode ir primeiro? Posso. Porque, assim, o picles, ele tá com uma cara de picles com muito gosto de pepino. O salmão tá muito cru. Eu odeio alga. Hum! O que é essa casquinha? Pera aí, eu vou provar primeiro da casquinha. Vai na casquinha, vai. Sei lá, é um pastel. É um pastel? Nossa, é um bom gostoso. Não é torresmo, não, né? Porque senão eu não ia comer. Não sei, cara. É gostoso. Acho que é uma macinha. Olha, eu já senti a vibe do shi thai. Qual que é a vibe? Shi thai é assim. Come e venha com cream cheese. Aqui é uma comida oriental raiz. Tem muita coisa de pepino. Não, não, não. A textura aí na sua boca me assustou. Não. Nossa, vai amar. Docinho, cara. Será? Uhum. Se você gosta de comida japonesa, esse é o seu lugar. Como é que chama aquela comida japonesa que é enrolar? Temaki. Isso aqui é temaki in a bowl. Temaki na tigelinha. É isso. Tem a água, tem o arroz, tem o salmão. Aí ele te dá de brinde o shunomomo e o... Eu preciso parar de falar isso, porque depois eu vou falar isso. É verdade. Ele te dá de brinde o shunomomo e a cebola. Esse temperinho que tem aqui em cima do salmão... Sabe aqueles negócios que você vê de vez em quando que é bonitinho? Aquele temperinho para peixe que eles vendem em mercearia asiática? Parece que é isso. Sabe? Não é simplesmente um gergelim, uma coisa assim, não. Ele tem um saborzinho. Não, ele tem mais coisas. E a alguinha é gostosa, viu, amor? Ah, não. Não consigo. É bom, viu? Gente, eu não gosto de coisa com gojimar. Vou comer algo. Hum! É uma massinha de pastel? Uma massinha de pastel e temperadinha. Gostoso, né? Eu achei bom gostoso isso também. Nossa, achei gostoso. Sei não, hein? Ah, pronto. Ah, me conquistou esse aqui. A cara de apaixonado de Leonardo. Ah, pode dar a sua nota primeiro, que eu tenho considerações. Ah, eu vou dar nota 3. Porque eu não sou a pessoa japa raiz. Eu sou a pessoa japa cream cheese, entendeu? E esse é muito raiz. É. Tipo, o salmão tá bonito. Ele tem coisas que o outro não tem. Tipo, o outro... Nenhum até agora teve alga. Esse não tem castanha. É o primeiro que não tem castanha. Mas é, ele... Todo pulque tem um crocante. O crocante desse pulque é essa casquinha aqui. Tá, a casquinha não tava muito crocante, né? É. E é muito pequena. Tipo, você não consegue pegar um pouquinho disso em cada garfado. É, tipo assim, eu já poderia pegar isso aqui tudo e colocar na boca. Exato. Achei meio pouco. É... Entre esse e o anterior, eu acho o anterior bem mais interessante. Uhum. Mas assim, eu sei que é muito uma questão de gosto pessoal aqui, sabe? Não é que é um pulque ruim. Mas eu acho que o pulque, ele é... Não é uma coisa absoluta. Ele é uma... Ele é tipo uma reinvenção, uma invenção, uma adaptação e tipo assim... É o Michi do Havaiano? É o Michi do Havaiano. E cada um tem a sua versão, entendeu? Entendi. Então, eu vou dar uma nota 4. Nossa, você tá... Não dou 5, por quê? Eu achei que ia ser 5, cara. Não, 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 não. Não dou 5, por quê? Eu não gostei muito dessa cebola aqui. Também não amei a cebola, não. Mas o resto, eu gostei. Mas assim, eu acho que ainda pode ter algum que pode me surpreender. Será que vamos ter algum que surpreenda, Leonardo? O verdadeiro chato de galocha deste canal, nesse vídeo? Comenta aqui embaixo o que você acha. O próximo é o Master Polk. Olha. Que deveria mudar esse nome, porque é o menor polk que chegou até aqui, hein? Olha, ó. Mas ele... Vamos comparar, gente. Olha só, esse que a gente acabou de comer. Não. Ele é Master porque ele vem com dois chãozinhos, olha lá, ó. Entupido também, né? Não, eu vou te falar uma coisa. Será que acabou o pote grande? Eu vou te falar uma coisa. Ele colocou no pequeno do açaí? Eu vou te falar uma coisa. Gente, isso aqui é aquele cara que compra um marmitex pequeno e enxuxa ele até a tampa. É a tampa pra valer aqui, né? Você vê que ele começa a vazar aqui, olha lá. Começa a vazar a ingrediente aqui. Não, achei bastante isso não. Isso aqui em cima é abacate? É abacate. É isso aí. Ele tem... O que que é isso? É uma cebola crocante? Cadê ele? Tá vendo? Ele tem uns... Não sei, nós não sabemos. Cadê o shoyu? Bota o shoyu aí. Nós vamos botar o shoyu que veio nele, tá, gente? Sempre o shoyu que veio da loja. Gente, é impossível comer nesse negocinho. Tipo, se fosse só o meu almoço, eu ia botar isso no prato. É muito pequenininho. Os outros dá pra comer. Esse daqui não dá. É, ele é compacto, sabe? É. Tem tipo um Doritos aqui no meio. Olha. Realmente, será que isso é Doritos ou aquele negocinho que tem no outro? É Doritos. É Doritos? Não sei. Eu preciso também... A gente devia pesquisar o que pode ser esse negócio. Deve ter na descrição, né? Uhum. Não gostei do mexidão. Vou falar. Tipo, eu não sei exatamente o que eu tô comendo, sabe? É... Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa parte aqui do shunomomo, não gostei. Gostei do abacati? Gostei. Gostei do Doritos aqui com o arrozinho e o negócio? Gostei também. Não é ruim, não. Mas não foi o meu preferido, não. Não é ruim, mas eu acho que aí agora também entra a parte que a gente tá provando vendo, né? É. É bagunçadão, entendeu? Tipo assim, sabe quando você tá com pressa, você põe a comida de qualquer jeito? Não é isso que você espera quando você vai, né? Sei lá, eu achei bagunçado. Eu acho que os ingredientes são bons. Ó, agora você pegou uma cebola que tá lá embaixo, eu não tinha nem visto. Mas o salmão, ele vem tipo misturadão com tudo. Eu gostei do abacate. Eu gosto muito dessa vibe abacate com... E o abacate caiu bem. É, achou gostoso, sim. E é um jeito legal, né? De ter uma gordura e tal. Agora, até essa história deles misturarem tudo, acaba tirando uma coisa que a gente já falou aqui, que a gente acha importante, que é a textura. Porque às vezes se tivesse separado, tipo, esse crispy aqui que a gente acha que é Doritos, sei lá se é ou não, ficaria mais crocante e é mais gostoso você sentir várias texturas na boca, né? Assim, o salmão não é muito temperado. Mas ele nem precisa, né? Porque ele vem com tanta coisa junto, cebola... Mas você pode reparar que nos outros tem sempre uma coisinha em cima do salmão. É, um migucinho, né? Mas aqui não cabia. Ah, é? Aí não, realmente. Ele é temperado pelo porco, entendeu? Pela compressão que a tampa faz no prato, né? Então é isso aí. É, não. Esse aqui eu vou dar nota 2. Eu vou dar nota... Vou dar um 3 pra ele. Um 3 triste. 3 triste? É. O que é um 3 triste? É um 3... É um 2,9. Então tá bom. Antes da gente passar pro nosso próximo concorrente, eu queria saber o que você escolhe quando você vai montar o seu poke. O que você põe? Tem lá arroz, salmão, ou se você escolhe outra coisa, e o que mais? Qual é o seu poke perfeito? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Muito bem, pessoal. Mas parece que a ala dos bolzinhos continua. Esse daqui é o do poke up. Poke up. Que é muito amarelo. Ele é bem havaiano, assim, né? É, né? Frutas e tal. Já vem pingando. Já vem pingando. Não precisa de molho. O molho vem aqui pra você. Ele é trabalhado, tá? Não podemos reclamar aqui. Não consigo ver esse bowl, é muito pequeno. Ah, gente, eu sou contra esses bowls pequenininhos. É isso aí. Ele vem com... Peraí. Ah, ele vem... Aqui, ó. Ele vem com um molhinho oriental, que é aquele... E vem com um shoyu normal. Aposto que é tipo aquele molho teriyaki. Esse é tipo teriyaki, com certeza. Que é doção, assim? Uhum. Eu gosto muito de teriyaki. Eu não gosto, né? Olha, eu devo dizer que o molho teriyaki ficou tudo. Não sei também se é porque ele harmonizou com a manga, né? Uhum. Uma coisa de doce, assim. Bom, então aqui a gente tem o salmão, a manga. E a damami. E a damami. Isso é couve, né? Não é alga. É couve. E sunumomo. Uhum. E embaixo ele tem um arroz. Uhum. Que tem um molhinho. E tem um pouquinho de gergelim, assim, jogado em cima. Nossa, come essa couve, que ela mordiu. Essa couve tá tudo. Uhum. Não tá gostosa? Boa couve. Uhum. Olha. Você gostou desse? Não sei não, hein? Quando eu vi que tinha manga, eu falei, você botou manga? Ele não veio. O Léo adora manga. Tudo de manga é bom. Olha, eu vou te falar, viu, amor? Esse aqui. Ganhou seu coração. Acho que ganhou. Eu gostei muito do sabor e eu achei interessante que esse tem uma fruta. Uhum. Eu sei que não é todo mundo que gosta, né? De doce, de comida. Eu gosto. Eu não gosto de banana, por exemplo. Mas o resto eu gosto. O negócio das texturas que você falou. Esse tem. Não, esse não tem o crocante, cara. Tá aqui a couve. Ah, é verdade. O quê? E a couve tá crocante, porque tem algumas, tipo, a alga e tal. Depois de um tempo ela não fica, né? Verdade. Esse daqui tá crocante, então quer dizer, é muito bem feito. Poderia ter, tipo, uma castanha? Eu acho até que poderia. Ficaria até mais gostoso, mas eu acho que ele está bem completo. E aí, Leonardo, qual é a nota? A nota é 5. Uhum. Chegou. Você respondeu certo naquela hora? Que é isso. Nem ele acreditou no sentido. Ele fincou o rachete aqui. Olha, eu vou te falar. É igual, é isso aqui, cara. É o homem plantando a sua bandeira na lua. Porque, e é tipo uma luazinha, né? É, mini lua. Mini lua. Vamos colocar isso num bowl maior. Merece. Entendeu? Merece. Isso aqui fica, ah, entendeu? Você fica com medo de explorar as coisas aqui. Fica com medo de derrubar, entendeu? É, o bowlzinho é sua corda. O bowlzinho, não. Fica aí essa dica pra você que é dono de um restaurante que serve pouco. Bota no bowlzão. Mesmo assim, se for quantidade menor, bota menos. É. Igual aquela galera fez ali. Os bowlzons, bowlzons. Eles, sabe, eles não estão até o talo. Mas é muito mais confortável pra comer mesmo, né? Muito melhor de comer. Ó, a minha nota pra esse é quatro. É muito bom. Bom. Gostei que veio dois tipos de molho. Eu acho isso legal, né? É. Realmente, o sabor tá muito gostoso. Mas, como vocês sabem, né? Que eu sou a... Que gosta de comida asiática Nutella. Ou seja, com cream cheese. Esse daqui é mais true do que Nutella. Então, só por isso que eu não dou cinco. Mas é muito gostoso. Se viesse um cream cheese, ele ganhasse o coração. Se o salmão fosse tostadinho e tivesse uma cebolinha, sabe assim? Aquele pezinho no... Tem alguns que tem essa opção de você tostar o salmão. É, e geralmente eu escolho isso. Mas eu pedi, assim, o que veio. O Léo foi encarregado hoje dos pedidos. Bote a felicidade do gato. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso degusta chato especial Polk. E eu quero saber qual o seu restaurante favorito de Polk aí na sua cidade. Comenta aqui embaixo. Me conta qual a sua cidade. Qual o melhor restaurante. Pra quando eu for aí, a gente saber, né? Aonde pedir. Esse prato que o Leonardo descobriu hoje que ele ama. Eu amo. Vai comer mais Polk depois de hoje? Sim. Conta aqui pra gente qual deve ser o nosso próximo degusta chata. Um beijo e até a próxima.